Em 2007, eu jogava no Palmeiras, ele jogava no Santos, se não me engano, eu não sou Caetano, não me lembro. Em 2007 estava onde? No Santos, no Santos. No Santos, né? Estava no Santos, isso. Aí eu fui fazer um jogo com o Vicente lá em São Vicente para o Renatinho, o atacante que jogava no Santos, junto com ele. E aí ele participou. Aí estava lá, Robinho, Neymar, Ganso, só os meninos da vila, né? Daquele jeito, fumaça. E daí o Domingos falou, ó, se fizerem graça, eu vou machucar vocês na férias. Eu vou machucar vocês na férias, vocês vão perder a férias de vocês. E ele avisou a rapaziada. E aí o cara falou, não, não vai fazer isso, não vai fazer isso. O Robinho começou as pedaladas dele, o Neymar fazendo as graças dele, que nem ele entende o que ele faz, o Ganso com a sua técnica e tudo, e o Domingos chegando a madeira nele, chegando a porrada nele. Falei assim, rapaz, ele vai acabar com as férias desses caras, velho. O Natal, o ano novo desses caras. Meu, ele bateu tanto nos caras, tanto nos caras, que ele saiu machucado no jogo. Ferreiro de as férias. Aquele 5x4. Ah, é só aquilo. Flamengo e Santos. Só aquilo. Eu queria te contar essa. Eu iniciei aquele jogo no banco de reserva, né? E o Santos começou ganhando a gente de 3x0. Eu olhei pro Paulo Vito, que era o goleiro reserva naquele time. Olhei pra ele assim, falei assim, meu irmão, a gente vai tomar 8 aqui, não vamos chegar no aeroporto do Rio. Não vamos descer no aeroporto do Rio. A torcida vai matar nós. Porque esse Santos aí ganhava de 10x0, 9x8. Eu falei, meu irmão, não vamos tomar 8 aqui. E aí, de repente, o Elano, depois de perder um pênalti, aí o nosso time cresceu. Empatamos o jogo no primeiro tempo ainda. Fomos pro vestiário já mais empolgado. Aí eu tô lá tranquilo, dando apoio pra rapaziada. Vamos lá. Empatamos. Agora tranquilo, tal tudo. O Vanderlei Luxemburgo. Braz, você vai entrar no jogo. Bora. Eu falei, rapaz. Caralho, caralho. Que isso. Tá bom, tranquilo. Vamos lá. Quero jogar esse jogo e tal. O Elton amarelo. O Neymar tá demais. Eu vou colocar você pra não perder um jogador. Vai lá, vai lá, seca, não dá espaço pra ele e tal tudo. Falei, tá bom. Primeira bola veio ele e ele, mano, mano. Tom, me deu uma chegada. Amarelo, com dois minutos em campo. Acabou a estratégia do Vanderlei, cara. Fiquei o jogo todo só cercando, velho. Não podia fazer mais nada. Graças a Deus, no final, no meu lado, eu tava o Ronaldo e o Gaúcho, que foi o cara daquela partida, né? Fazendo aquele gol de falta. Depois decidindo o quinto gol. Assim, um jogo histórico, né? Não só pra todos que acompanharam aquela partida, mas pra mim foi especial e, pô, tenso também. Às vezes você só fica uma doida comigo, velho. Sempre, pô, eu gostava muito de meca. A gente, na Bahia, não tinha dinheiro pra comprar nada disso, irmão. Eu vim ser jogador, graças a Deus aí. E aí, as coisas boas, eu falei, vou aproveitar tudo agora. Vou comer pizza, comer meca. E já manda aquele triplo, né? Ah, já passava pro treino, já pegava. O Vanderlei ficava doido. O Vanderlei chegava de novo, você chegou comendo meca. O Vanderlei, o Vanderlei, o Vanderlei. Aí, a gente tinha sorrido, eu falava... Tinha batata frita, sundae. Tudo, e chegava lá, eu ainda queria tirar a minha farinha. Não, na farinha, não. Eu falei, não, vou comer com farinha. Era o feijão, o farinha e a carne. Ela queria tirar ainda. Eu falei, não, você não pode tirar isso, não. Senão, eu vou ficar fraco pro jogo. Eu era da base do Santos, antes. Tinha sempre o exemplo, esses caras iam jogar Santos e Corinthians. Tive Alex de um lado, o André Luiz, o Fabio, o Anderson do outro. Aí, de São Paulo, tinha Lugano e Fabão. Você jogou com o Fabão também. Joguei com o Fabão. Essa dupla, Fabão e do Miro. Tive esse privilégio. Então, eu olhava muito esses caras. O preto, o Claudio Miro. Então, eu cheguei... Não sabe da galera que chegava. Eu olhava da galera que chegava. Então, a gente... Como eu era da Bahia, lá de Muniz Ferreira. Eu sempre busco e falo assim, nada vai ser fácil. Então, como eu não tinha muita técnica que os outros zagueiros tinham. Eu tinha que chegar. Eu tinha que chegar na vontade. Então, todos os jogos. Treino, eu sempre levava como jogo. Eu não gostava de brincar. Tinha hora pra brincar. Quando eu saia dos treinos, a gente tinha o tempo todo pra tirar uma onda. Pra brincar. Pra fazer o que quisesse. Mas, no meu trabalho, eu sempre ia sério. Eu era o primeiro a chegar no treino. O último a sair. O treinador tá falando. Eu tô olhando na cara dele pra ver o que ele tá falando. Pra não ficar perguntando toda hora. Às vezes, o cara fala. Eu não escutei. E aí? O cara fala, o que é pra fazer? Eu não. É pra fazer isso. É pra fazer. Ele traz uma energia muito boa aqui no Fluminense, né? É um cara que tem história no clube. Conhece muito bem a casa. Tá aí como... Tava aí como auxiliar há muito tempo. Então, quando teve a saída do Roger, e aí fica aquela coisa. É, quem vai vir pra ser treinador? E quando foi definido que o Marcão seria o treinador, a alegria do grupo foi muito grande. Porque já tinha dado certo no ano passado, né? Que ele conseguiu ajudar o Fluminense a voltar a Libertadores depois de muito tempo. Fazendo um grande trabalho. Em 2019 mesmo, ele também ajudou o Fluminense a fugir do rebaixamento. Então, enfim. É um cara que é muito admirado pelo grupo. E a cada dia a mais, ele tá ganhando um carinho muito grande dos jogadores. Tem dado oportunidade pra muitos jogadores. Passado confiança. E, realmente, é uma pessoa que a gente torce muito, que possa dar certo. E, claro, juntos a gente possa conseguir os objetivos que a gente tem na temporada. Olha lá, ele vai voltar e vai ter rodo ali agora. Já volta já armado. Você virou as costas, Domingo? Ah, Domingo! Isso foi gelado, cara. Não, esse lance aí, eu sempre tive um sonho, né? De marcar dois caras no Brasil, assim, que... Eu sempre sonhei desde criança, que era Romário e Ronaldo. E nessa hora que eu virei as costas, eu virei, porque a final era contra o Corinthians, assim. Então, eu falei, eu vou ter a chance de jogar... Pô, sensacional! Vou ter a chance de marcar o Ronaldo. Isso que é legal, né? E achando dele explicar, olha o que ele pensou. Então, quando eu tô de frente pra ele, eu falei assim, vou jogar a final contra o Ronaldo. Vai dar confusão. Se eu ficar de frente, ele, qualquer reação do Diego, dar um chute, eu poderia... Só que não queria nada. Então, eu falei assim, não, o meu intuito é jogar a final contra o Corinthians. O meu intuito é marcar um dos melhores do mundo, o do melhor do mundo, o Ronaldo. Eu tinha esse sonho de criança, então, eu falei assim, é porque de uma confusão dessa que vai estragar o meu sonho. Eu já tinha jogado contra o Romário, né? Então, eu falei assim, meu sonho é marcar esse cara. E o Ronaldo caprichou no final, né? E o Ronaldo, pelo amor de Deus. Ele realizou o teu sonho legal, né? Ele era tudo aquilo que eu achava mesmo. A gente viu o cara só pela TV, em Barcelona, Inter, seleção. Então, eu tinha um sonho. Eu falei, é o momento, é agora. Eu dar aquela segurada, né? Aquela segurada pra quê? Pra poder jogar a final. Então, eu joguei a final contra o Corinthians. Perdemos a final, mas meu sonho foi realizado. Fui marcar Romário, Ronaldo, então... E outros, e outros amorosos também. Eu não tive o prazer de marcar ele, que era um cara sensacional. Mas eu tive o prazer de marcar esses dois caras. Da minha carreira foi... Pô, a questão de equilíbrio com essa dupla vai render. Vamos lá? Questão... Tem, vai. Questão de equilíbrio no ar. Vocês estão cheios de novidade, hein? O nosso tempo é curto. Domingos e David Brás têm que responder rapidíssimo. O que muitos me condenaram, mas eu faria novamente em campo. Domingos. Eu ia chegar a porrada. Vem, David Brás. Com certeza. Com certeza. Brigar pelo meu time, né? Discutir ali. Me condenaram bastante, porque eu fiquei brigando com os atacantes aí, nesses últimos jogos aí. Mas eu faria de novo pra defender as coisas do Fluminense. Tá certo. O que eu não fiz, o que eu nunca fiz e jamais faria? Qual é o teu limite? Ofender, dar cotovelada no jogo. Nunca fiz. Cotovelada, jamais. Jamais. David Brás. Agredir o juiz, né? A gente teve um momento aí lamentável nesse ano aí, de uma agressão no árbitro. Por mais que eles erram e tal tudo, ele é um ser humano. A gente reclama, briga, mas agredir o juiz, jamais. O parceiro que me completava melhor, Domingos? Joguei muito bem com Ávalos. Ávalos. David Brás. Ah, tive vários. Mas eu vou ficar com o Ronaldo Angelinho. Brilharam os olhos aqui do Capita Fabio Luciano. Um técnico que pedia pra eu dar uma maneirada na força, na porrada, Domingos? Mandeleiro e Chimbolo. Brás. Wanderlei e Dorival Júnior. Dorival. Como é que o Wanderlei falava, Brás? Meu filho. Como, meu filho? Devagar, meu filho. Um atacante que se faz de santo, mas que de santo não tem nada, Domingos? Olha, o Cléber é gladiador, hein? Mas ele se faz de santo? Caraca. Então ele se faz mal. Tem nada, velho. Ele fica na tua, mas tu vê que tu vai lá, dá chute e tudo. Embaçado. Embaçado. Aí, 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 aí. David Braz. Cara, tem vários, cara. Tem vários. Tu faz de santo. Todo mundo acha que o cara é bonzinho, mas o cara é um terror. Vou te falar, o Gabriel sabe gol. Ele mete um bonzinho, mas ele reclama que a gente dá uma chegada nele. Mas toda hora ele deixa uma perninha no zagueiro, deixa uma trombada e tal, tudo. Mas a gente tem o تمinho. Hmm. Eu. 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 Abertura